Foi com flores e muito amor Não pense que foi fácil Mas enfim ela se apaixonou A gente se envolveu mais a cada dia Na mesma frequência, mesma sintonia Num clima de conquista, um cheiro de paixão Se tá com medo eu corro e pego a sua mão E te faço voar, vou te arrancar do chão Pode se jogar em mim, sem pensar no fim Vai, vai pra solidão Vou te fazer voar, te arrancar do chão Pode se jogar em mim, sem pensar no fim Vai, vai pra solidão Joga um braço e meu pinguei Foi com flores e muito amor Não pense que foi fácil Mas por mim ela se apaixonou A gente se envolveu mais a cada dia Na mesma frequência, mesma sintonia Num clima de conquista, um cheiro de paixão Se tá com medo eu corro e pego a sua mão E te faço voar, vou te arrancar do chão Pode se jogar em mim, sem pensar no fim Vai, vai pra solidão Vou te fazer voar, te arrancar do chão Pode se jogar em mim, sem pensar no fim Vai, vai pra solidão Foi com florim Valeu!